Dia 18 de fevereiro, eu... Pra quem não sabe, eu trabalho embarcado. Antes de eu embarcar, eu tenho que ir pra um hotel. Nós vamos pra um hotel, onde nós fazemos 5 dias de quarentena no meu período de folga, onde eu não posso sair do quarto de hotel. E lá a gente faz aquele exame PCR, que é o do cotonete no nariz, pra detectar a Covid, pra garantir que você está saudável e bem antes de embarcar. Eu trabalho num navio onde tem entre 60 e 70 pessoas. Então é um grupo muito grande de pessoas. Quando eu cheguei no hotel, eu recebi a notícia de que a minha avó, que mora conosco, é uma senhora de idade, já tem 90 anos, ela não anda mais, ela vive numa cama de hospital que nós temos aqui em casa, e ela recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E isso, obviamente, me deu muito alívio. Eu fiquei muito feliz em saber o que estava acontecendo. E eu estava no hotel no dia 18. Logo depois, no dia 22, eu fiz o teste PCR e foi detectado que eu estava contaminado com o coronavírus. Eu peguei o Covid-19. Nesse momento, por protocolo de saúde, eu posso voltar pra minha residência, pra fazer o isolamento, ou eu poderia continuar no hotel pra ficar em observação e fazer acompanhamento médico. Eu não tive nenhum sintoma, eu fui completamente assintomático, eu não tive febre, tosse, coriza, dor de cabeça, meu paladar estava normal, meu olfato estava normal, mas eu fui detectado que eu peguei o Covid. E pra quem me acompanha, pra quem acompanha o canal, acompanha meu trabalho, sabe que eu sou super cuidadoso. Eu uso máscara o tempo todo, eu não saio da minha casa sem extrema necessidade, mas o mais importante do que isso é que eu moro com meus pais, que são um grupo de risco, e a minha avó. Então, obviamente, eu estava muito preocupado. E eu optei por ficar no hotel. Eu não embarquei, então, né? Isso é dia... Aqui nós estamos no dia 22 de fevereiro. E eu não embarquei. Eu embarcaria no dia 24. Fiquei no hotel. Permaneço no hotel, fazendo acompanhamento médico, faço consultas via telemedicina, aguardo pra fazer um novo PCR daqui a 10 dias. Faço um novo PCR. Esse novo PCR deu negativo. Mas isso não significa que o vírus não está no meu corpo. Apenas segundo o médico, eu já não estava mais desenvolvendo nenhum potencial sintoma, e não tinha mais o risco de eu transmitir o vírus para outras pessoas. De novo, 18 de fevereiro, eu saí de casa. Eu fiquei num quarto de hotel. E quando eu digo que eu fiquei dentro de um quarto de hotel, eu estou literalmente falando que eu fiquei dentro de um quarto de hotel sem sair. Você não pode ir do lado de fora. Eu fiquei até o dia 10 de março. 18 de fevereiro, 10 de março. Dentro do quarto de hotel. Não pode sair. Porque eu estou em isolamento. Eu estou em quarentena. 10 de março é quando eu embarco. Eu vou trabalhar. Embarco no navio onde eu trabalho. Tudo bem. Padrão. Tudo correndo naturalmente. Eu estava programado para desembarcar no dia 23. Perdão. Dia 24 de março. E voltaria para casa. No dia 23 de março, Nós tivemos suspeita de surto no navio onde eu trabalho. Um grupo de pessoas, no dia 23 de março, Apareceu com sintomas. Por protocolo de saúde, Ninguém desce. O navio vai para porto. O navio está travado pela Anvisa. E nós temos que fazer a garantia de saúde e salvaguarda da vida De todo mundo a bordo. O que significa novo PCR. Então, todo mundo a bordo faz um novo PCR. Todo mundo que teve sintomas fica dentro das suas cabines. Que é um quarto, um camarote dentro do navio. Não pode sair. E todo o restante do pessoal fazendo apenas o mínimo necessário. Assim que a gente chega no porto, Todo mundo a bordo faz PCR. As pessoas que estavam com suspeita tiveram Confirmação de caso de Covid. E essas pessoas são removidas do navio E enviadas para um hotel, Onde elas farão quarentena e acompanhamento médico. O resto das pessoas está atrelada à liberação da Anvisa. Então, nós não podemos sair do navio. E o navio não pode ser liberado, Porque agora o navio foi palco de um Mini surto de Covid confirmado. Isso é dia 24 de março. Eu fiz um PCR, meu PCR deu negativo, Mas eu tenho que continuar a bordo até a Anvisa liberar. Eu permaneço a bordo até o dia 29 de março. No dia 29 de março, A empresa decide fazer mais um PCR, Para garantir que está todo mundo bem. Então, todo mundo a bordo faz mais uma rodada de PCR. Esse é o meu quarto PCR em 30 dias. E aí esse meu PCR dá positivo de novo. Existe a possibilidade Desse meu quarto PCR Ser um falso positivo. Mas a gente não tem condições De brincar com isso. Você não pode levar isso de forma leviana. Então, por sim, por não, Eu sou liberado para descer do navio, Mas eu não posso ir para casa. Eu tenho que ir para o hotel. Eu volto para o hotel. Se você está acompanhando até agora, Eu saí da minha casa No dia 18 de fevereiro. Agora é 30 de março. Eu ainda não voltei para casa. Eu estou de volta em um quarto de hotel. E aí passa-se o dia 30, dia 31. Primeiro de abril chega. Eu fiz uma consulta nova com um médico. Estou sendo acompanhado pela equipe de saúde da minha empresa. Continuo assintomático. Mas eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Possivelmente ligada ao estresse de toda essa situação. O médico diz que por eu ter feito muitos PCRs próximos E ter tido um caso confirmado algum tempo atrás, É possível que o meu caso seja apenas um falso positivo. Portanto, não adianta fazer mais PCRs, Porque nesse momento, na minha condição, Um PCR positivo ou negativo não é garantia de nada. Eu faço uma requisição à minha empresa Que eu quero fazer um exame sorológico. A minha empresa atende, Manda um técnico de laboratório no meu quarto de hotel. A câmera não vai poder mostrar, Porque eu fiquei até com um hematoma no braço. Mas eu tive coleta de sangue feita no quarto de hotel. O meu sangue foi mandado para um laboratório. Agora é dia 2 de abril. E sai o meu sorológico. Não detectado. O sorológico, ele identifica Que eu não tenho a presença do vírus Dentro do meu corpo nesse exato momento. Mas, a médica da empresa Diz que, como houve esse grupo grande De testes acontecendo Em muito pouco tempo, Ela prefere ser cautelosa comigo E ela recomenda Que eu fique em salvaguarda, no hotel Até o dia 12 de abril. Estando eu em mãos Com um exame sorológico negativo. Eu optei Por vir para a minha residência. Então, Eu pedi, Você assina um termo de autorização Dizendo que você está ciente E que você se responsabiliza. E eu fui liberado para vir para a minha casa. Porque nesse exato momento, Eu estava há quase 50 dias Fora da minha casa. Sem pisar em casa. Desses dias todos, Eu passei apenas 14 trabalhando E o resto eu passei Dentro de um quarto de hotel sozinho. Minha saúde mental não está muito boa. Eu não estou bem. Então, eu pedi para vir para casa. Só que, Minha avó tomou apenas A primeira dose da vacina. Meu pai e minha mãe não foram vacinados. Mesmo eu estando com um sorológico Na mão negativo, Eu levo isso muito a sério. Isso é importante. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Então, Quando eu chego na minha casa, Eu me auto isolo Aqui onde eu estou. No meu quarto. Para vocês terem uma ideia Do que é O estresse mental. O estresse físico. De toda essa situação. Eu cheguei em casa. Eu ainda tinha alguma dor de cabeça. Eu estava exausto. Eu dormi. Eu cheguei na minha casa Por volta de oito horas da noite De sábado. Não, foi do domingo. Domingo de Páscoa. Minha mãe, sem saber Se eu vinha para casa ou não Fez um almoço De Páscoa. Achando Que eu ia estar junto com eles. Mas eu não pude chegar a tempo. Eu cheguei só de noite. Eu cheguei em casa. Eu dormi Mais ou menos 14 horas Direto. Eu acordei E parecia que eu tinha tomado Uma surra. Meus olhos doíam Meu corpo inteiro doía A diferença De você dormir Na sua cama ou não Durante esse período todo De novo Nesse exato momento É 4 de abril Eu saí da minha casa Dia 18 de fevereiro Meu corpo está todo fudido Eu levo Uns dois dias Para tentar voltar Ao meu ritmo normal Das coisas A essa altura do campeonato Já era para eu ter me reunido Com os jogadores Que eu convidei Para montar a ficha De todo mundo Para a mesa de RPG Era para eu ter gravado Podcast Inclusive Era para gravado Dois episódios Com convidados E participar de um podcast Ao qual eu fui convidado Eu chego na minha casa Eu desmaio de cansaço Eu durmo Eu estou todo fudido E quando eu começo A voltar Para o meu ritmo normal Eu olho para o meu computador E aquele negócio Ah Eu tenho que preparar 10 vídeos Porque a gente Anda do canal Não mudou Ok Agora tem isso acontecendo Então Obrigado.